Pai, estou aqui e vim te dizer o quanto eu preciso e dependo de você. Eu te adorar é o meu prazer, sem ti nada posso sentir, não posso fazer. Sempre que eu clamo, me responda, me estenda as mãos, não me abandona, não me deixa, não estou aqui para agradecer. É só confiar, é só crer, é só receber, em tudo em ti eu posso fazer, contigo sou, mas que vencedor. Espírito vem, Espírito vem, do ramado ao céu. Espírito vem, Espírito vem, traz renovação. Pai, estou aqui e vim te dizer o quanto eu preciso e dependo. Sempre que eu clamo, me responda, me estenda as mãos, não me abandona, não me deixa, não estou aqui. Para agradecer É só confiar, é só crer, é só receber Tem tudo em Ti, eu posso fazer Contigo sou, mas que vencedor Espírito vem, Espírito vem Derrama a Tua unção Espírito vem, Espírito vem Trás renovação Desce Tua glória 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 Desi Tua glória Desi Tua glória Desi Tua glória Desi Tua glória Sobre a igreja Desi Tua glória No Brasil Desi Tua glória Senhor Desi Tua glória Desi Tua glória Desi Tua glória Jesus Desi Tua glória Desi Tua glória Desi Tua glória Meu Pai Desi Tua glória 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 Obrigado.